Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para este primeiro dia de junho, uma quarta-feira, a essa altura as emissoras já o publicaram, e eu peço que você se inscreva e deixe o seu gostei ou o seu não gostei. Eu tô gravando no quarto de hotel em Santa Cruz do Sul. Vamos então ao comentário de hoje. Bom dia. Vocês ouviram uma entrevista de Lula na rádio Band de Porto Alegre? Eu tô no Rio Grande do Sul, ouvi. Ele tá reescrevendo a biografia de Alckmin pelo jeito, porque ele tá dizendo que Alckmin nunca apoiou o impeachment de Dilma, e todos nós sabemos o quanto Alckmin torceu pelo impeachment de Dilma. Só que a política faz essas coisas, as pessoas se transformam com a política. Criam-se novos valores, novas versões, e acham que a gente é trouxa pra acreditar. Nesse caso, por exemplo, eu fico pensando, puxa, daqui a pouco vão dizer que em 2006, quando Alckmin era adversário de Lula, na eleição presidencial, que no fundo, no fundo, ele tava torcendo por Lula, só que falta. Tem uma outra coisa estranha, num relatório da Petrobras, um trabalho que era para ser técnico, mas eu acho que ficou mais ideológico, político, eleitoral. O trabalho diz combustíveis, desafios e soluções. E aí ameaça que o diesel vai faltar o diesel porque o preço não tá de acordo com o mercado. Se houver preço de acordo com o mercado, aí não falta diesel. Ora, parece uma chantagem, né? Permissão para aumentar ainda mais o diesel, embora o presidente da república esteja contra isso. Mas ele não pode interferir, a lei não permite, a lei das sociedades anônimas. Petrobras tem ações na Bolsa, é controlada, o acionista majoritário é o Tesouro Nacional, mas não pode interferir, só pode reclamar. Tá reclamando que a Petrobras tem um lucro enorme, maior que a Shell, que a Exxon, que a British Petroleum, que a Chevron, né? E que não precisaria aumentar o preço do diesel, mas tá ameaçando e dizendo exatamente quando pode ser isso. Tudo isso pode acontecer no segundo semestre, que é o semestre da eleição, né? E vai acontecer exatamente na hora do escoamento da grande safra agrícola. Puxa, vai afetar exatamente o agro. 90% do agro apoia o presidente Bolsonaro. E quem vai ficar furioso são os caminhoneiros, né? Que vão ter que pagar mais caro pelo combustível para escoar a safra. E eles também são apoiadores do presidente. Que estranho, né? Tudo muito estranho. E se o combustível vai ficar ficar mais caro, vai vir mais inflação, vai deixar o povo mais irritado num ano eleitoral. Muita coincidência. Muita coincidência. E a gente sabe que o pessoal da Petrobras, de modo geral, tem uma tradição de manifestações de esquerda, etc. Então, a gente fica pensando que pode ter aí uma intenção eleitoreira, política, ideológica, num assunto que o governo não pode interferir, que é preço do diesel, né? E pior ainda, falta de diesel. A gente tá vendo que não é escassez. O que tá havendo é uma tentativa, talvez ingênua até, porque a gente entende facilmente o que tá acontecendo, de influenciar nas eleições. O governo não pode influenciar nos preços da Petrobras, mas eu acho que a Petrobras tampouco pode se meter em campanha eleitoral. Bom, gente, enquanto isso, né? Vejam só, emprego e desemprego. 10,5% de taxa de desemprego no trimestre fevereiro, março e abril deste ano. É a menor taxa desde 2015. Mas também é uma queda muito grande, porque em igual período do ano passado, a taxa de desemprego estava em 14,6%. Vejam que há uma diferença. 14,8%. Só tem uma coisa. Tem gente que não tá contando a quantidade de pessoas que abandonou a carteira assinada pra abrir a sua microempresa, ou a sua pequena empresa, ou fazer outra coisa, como autônomo. Tá acontecendo muito. Vejam só, foram abertas, no ano passado, 682.700 microempresas. 122 mil pequenas empresas, empresas de pequeno porte. É gente que ficou dona do próprio nariz, que não quer mais carteira assinada. Que corre o risco de mercado, sim, mas é dona do próprio nariz. E por isso que tem uma taxa ainda, olha, tá faltando carteira assinada, etc. Não, é empreendedorismo em troca do emprego. Eles agora se tornam empregadores. É um salto na vida, sem dúvida. É mais risco, mas é mais produtividade e mais felicidade ser dono do próprio nariz. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia.